E a Seleção Brasileira foi eliminada nos pênaltis aí para o Uruguai, tá fora da Copa América 2024 e o Hendrick foi titulado a partida aí, deu entrevista, muito abalado aí, após a eliminação da Seleção Brasileira, veja aí O que você tá sentindo com essa eliminação da Seleção? Ah, ficou triste né, é um sentimento que creio que não só nós, como todos os brasileiros estão agora porque é difícil né, ser eliminado, ainda mais nos pênaltis e cara, é seguir com a cabeça em pé né, é difícil demais, mas é o que a gente precisa fazer porque a gente quer colocar o Brasil no topo de novo né, mas infelizmente não tá sendo dessa vez a gente vai continuar trabalhando, continuar a preparação para a Copa e espero que a gente tenha o apoio de todos os brasileiros, sei que nesse momento é muito difícil mas o apoio deles seria essencial para a gente e é isso, agradeço muito a Deus também pela oportunidade de estar jogando titular e é isso que tem que falar